O DJ Renan, só botar elas porque elas são piranha, deixa lá as doidonas de... É o Renan da Penha, tamo junto DJ. Beijo, parabéns pelo trabalho, tá tirando onda. DJ Renan, bota aqui, uau. É gratificante né rapaz, era gratificante isso aí ó. Agradecer minha parceira Ludmilla aí, pela moral, tá ligado? Que Deus ilumine cada vez mais sua carreira e sua vida. E cara, é gratificante ainda mais pra mim uma criança cantar minha música, tá ligado? E tipo assim, hoje, dia 5 de julho, não sei se vocês lembram, escolhi essa data pra lançar esse podcast devido que... É rapaziada, um ano de liberdade, um ano que eu saio daquele tormento lá. E nesse um ano de liberdade, vamos listar algumas coisas aqui, que saiu, que pô, pra muitos ia ser passageiro né, modinha. Mas vamos mostrar na prática né, que quem é DJ, nasce de berço, tá ligado? O Dom vem de berço. E é isso aí, vamos listar algumas coisinhas aqui né. DJ Nandinho tá tocando e ela entra no clima, o Renan que tá tocando e ela entra no clima, WN tá tocando e ela entra no clima. Para no meio da divisa, vem fazer um sexo, para no meio da divisa, vem fazer um sexo, joga a chota lá pra prém e joga o cu lá pro complexo. DJ Renan mandou rodar, DJ Renan mandou rodar, o Nandinho mandou elas rodar, WM mandou elas rodar. Inventamos e revivemos músicas aí que tava como? Apagada tá ligado? Inventamos e revivemos, pega a visão também disso aí ó. Eu vou ficar de quatro, tu tira sua cueca, aí você escolhe se é no cu ou na xereca, puxando meu cabelo, batendo na minha cara, com essa piroca grossa mete tudo, 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 aqui no Jorge Tunco eles só botam com raiva, eu vou dar para o marreta da mamãe pro pará. Oito da hora, na base tem uma piranha gostosa, que senta aqui com a chupa e rebola, e se deixa que é 24 horas, abre as pernas, vai tomar piroca. Se eu for parar aqui mano, eu vou ficar umas duas horas aqui listando, tem a Rocha da Penha, parte 1, parte 2, e agora nós vamos botar pra bombar o que tá na atualidade, tá ligado? Então rapaziadinho, eu tenho que agradecer a cada um de vocês aí, valeu? Pelo apoio, mas eu só tenho que agradecer a cada um que gosta do meu trabalho, e tá curtindo todo sabadão o melhor baile do Rio de Janeiro, bailão da Penha, tá ligado? Vamos começar a botar pra fuder essa bagaça aí, 3 minutinhos já falando, listando aí, então é isso, um ano de Lili, nós temos que comemorar do jeito certo. Levanta essa porra aí, a bunda do sofá, joga os móveis pro lado, porque a partir de agora vai dar merda. A partir de agora é coisinha mais pra frente, é só porrada seca, bebê, vem! Os melhores DJs estão aqui. Do outro lado, vou te dar-lhe um papo, escutar que eu vou falar, pega tuas amiga e levanta do sofá, pra escutar esse podcast tem que pegar uma senha, podcast gostosinho, do Renan da Penha. O moleque que é sinistro, e os alemão treme, que veio pra ficar 150 BPM. O Renan que é sagaz, e as menina gosta beça. Ah, DJ Renan, toca aquela. Renan da Penha, toca, toca aquela. Deixa em tocar a música, deixa, deixa em tocar a música. Deixa em tocar a música, não toca, adora essa vida. Didi Renan, vamos nessa, vamos nessa aí. Toca aquela, Renan da Penha. Oi, toma! Toca, toca aquela. Oi, dei balinha pra ela, é life coach controlada. Dei balinha pra ela, é life coach controlada. Oi, vai desliza, vai derrapa, vai com tudo na pica. Vai desliza, vai derrapa, vai com tudo na pica. 150 é o BPM, é a putaria acelerada. É o Didi Renan. Vem pra ficar, hein? Toca aqui. É, pode voar. Ô viado. Toca, toca aquela. Ninho da prostituição, no complexo da Penha. As piranha chega aqui, já sabendo o esquema. As piranha chega aqui, já sabendo o esquema. Ô piranha, tu tá com tesão? Ô piranha, tu tá com tesão? Mata a sua vontade com a tropa do Salomão. Mata, bebê, mata. A sua vontade. Chegou a sua hora, hein? Salomão. Didi Renan, toca aquela. Renan da Penha, toca, toca aquela. Didi Renandinho tá tocando e ela entra no clima. O Renan que tá tocando e ela entra no clima. WN tá tocando e ela entra no clima. Vamo nascer! Para no meio da divisa. Segura, segura! Fazer um sexo, para no mar. Vem fazer um sexo, joga a xota lá pra prém. Joga o culo lá pro complexo. Para no meio da divisa. Vem fazer um sexo, joga a xota lá. Joga a xota, joga o culo lá pro complexo. Joga a xota, joga o culo em cima do meu piu. Joga a xota, joga o culo em cima do meu piu. E começa a noite, escurecer o céu. Segura que maldade chama o meu papel. Não tem, mas não tem, mas muita alma. Vou explicar no teu ouvido. A parada, a parada, a parada. Vamo nessa, vamo nessa, gostosei. Segura essa porra aí. Banca essa porra. Qualquer coisinha mais pra frente, né bebê? É o bailão da penha. Aqui é só porrada seca. Pra que ela não vem que são uma delicinha. Delicinha. Alô, com o Inquaresma. Tamo junto, viado. E Lucas Ferreira. André Bolim. É a Fibreira do Tembala. E as Min Turbininha. Eu me amarro na Min Turbininha. Ela é o amor da minha vida. Vamo nessa, bebê. Vamo nessa. Oi, toma. Oi, vai, oi, vai, oi, vai. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Desce de quatro, desce de quatro, desce de quatro, desce de quatro, desce de quatro. Vem fazendo a sacanagem. Ai, que delícia. As novinhas do canhão, as novinhas do canhão. Vem fazendo a sacanagem. Vamos nessa, vamos nessa Hoje em dia tá pouca Que pariu, tá pouca vergonha As meninas tão bebendo cachaça, tá bebendo mais que os homens As meninas faz vira-vira nos eventos e o caralho, que bagunça, mané Pra provar que elas também vêm pra ficar Agora tem catuaba, só falta fazer a música da 51 agora Vamo nessa, hein, vamo nessa Vai embrasando, hã, 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 hã Vai embrasando, toma bibi, toma bibi Fp do trem bala É rajada de fé pra cima deles, porra Mostra aí naquele pê-kê-kê Passar a drevó-kê Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Pra geladeira pegar com a tua mamã Tempo de escort e ela ficou animada Tempo de escort e ela ficou animada Pego sabendo que você é maldinha Para, para, para Já pode ficar pelada, não vamo embora Na casa tá bagunçada Se tá travada, no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem caras de safa A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai engasando Quem é o terror do youtube? FB do trem bala Fala quem é o terror dos vícios? É o FB do trem bala Sua pedrada bandido Caralho a cara do... Ai que delícia, só pra não ver presente Passa com o rabetão e piradão Novinha essa pra turovinho e toma Oi ai 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 Oi ai 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 Ela bate na bunda ela mexe no trecho, faz cara de puta e olha pra trás Hoje eu to do lado dela, o Luizinho perde a paz ai 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 Oi ai 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 apanha Anavia Dubai, me funk, mané, gostosa demais Anavia Dubai, me funk, mané, gostosa demais Ela desce no chão, rebolando gostoso, tem que ver como ela faz Fica de quatro tremendo o bumbum Vem maltratando o papai Ela bate na bunda, ela mexe com o pelo As caras que tu dois olha pra trás Hoje eu tô do lado dela, o irmãozinho perde a faz Ai, 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 ai A novinha Dubai, me funk, mané, gostosa demais A novinha Dubai, me funk, mané, gostosa demais Sente a batidinha, puta que me pariu neguinho Aqui é qualquer coisinha mais pra frente né bebê É ritmo louco, é ritmo doido Pega a visão, pra você aí ó Tem aquela cavanca feitinha Vai no barbeiro sexta-feira Manda ele passar tinta massa na cavanca Modelar bonitinho Aí tu fala pra ela Vou te deixar molhadinha Toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque na sua bucetinha Aí pra aquele amigo que não tem o cavanhaque Fica triste no baile Pô mano, pega a visão Não precisa tu ficar triste não Fala assim pra ela Novinha, vou passar a visão Comigo não, há quem pode Eu não tenho cavanhaque Mas vou passar o bigode Vamo nessa, vamo nessa Oi toma, oi toma Vou te deixar molhadinha Toda arrepiadinha Vou te deixar molhadinha Toda arrepiadinha Com todo respeito na vinha Com todo respeito, tá? Com todo respeito na vinha Com todo respeito, tá? Vou passar o cavanhaque Na tua bucetinha Vou passar o cavanhaque Na tua bucetinha Vou passar, vou passar Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar o cavanhaque Na tua bucetinha Vou passar o cavanhaque Na tua bucetinha Vou de, vou de medeia Esse cachota breganha, só bica chota breganha O DJ é bravo, famoso rei da espiranha A mina debilitada ela é pó, cê diz que quer ticungunha, nem se cá Vou te meter aqui, ticungunha, nem se cá, vou te meter aqui Sacanagem pra menina, sacanagem pra menina Ela rebola e senta, e se manda pica Ela rebola e senta, e se manda pica Vamo nessa rapazes jantários do rodo minha família Tamo junto, essa aqui ó Pega o de 5, fica suave E ae nego belo, tamo junto seu viado Essa aqui é foda, levanta a mão pro alto E faz o sinal do 5 aí ó E ae nego drama, e ae nego drama É o shake, é o shake, vamo nessa Vamo nessa E ae nego drama, e ae nego drama É o shake, é o shake, é o shake, é o shake Piranha tu quer foder, fudeu gostosinho na cama Pega o shake de 5 e leva o nego Pega o shake de 5 e leva o nego Que ele vai te botar na sua bucetinha Que ele vai te botar na sua bucetinha Tô na encaixada, me botando, tá me botando Vou botando, encaixando ele por volta Vou botando, encaixando ele por volta Devo volta com a botana tu fica elucinido Depois das coisas pra pra... Então desce do estudo, faz-me um pouco o desvola Vai sentando, rebolando A repulsina da praia Tô novinha, tão sensual Desce e desliza por cima do carro Faz um favor, vem relaxa e mexica Se concentra na pica, vai relaxar na pica Vem menina na pica, se concentra na pica Vai relaxar na pica, vem menina na pica Vai de novo na pica E aí, F.T. do Tv, alto, 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 alto do Youtube Máquina de estourar a música na internet, net Vamo nessa, vamo nessa, manda um forte abraço Toda minha família, CDD, presente, valeu Toda semana tá completando o nosso baile Espalha pra geral, que todo domingão rola via show da 13 Manda um forte abraço pro oficero WL Beijezinho, tamo junto, valeu Paulo, viado, tamo junto Xande, Malon também, minha família Vamo nessa, vamo nessa, essa aqui é foda Essa é foda Então toma, então toma, então toma e vai Essa é a Tupac do Tavará Essa é a Tupac do Tavará Essa é a Tupac do Tavará O bagulho já fica doitão O menor te arrebenta E só fuma no balão Ela se sonha em 15 anos Sua voz tá desenvolvida Dá maconha pra essa mina Ela tá sem compromisso Adolescente, né, coto se aperta A família dela dona O bagulho tá pirão E a sacana de pouca hora A voz dela abençoa Ela não quer escutar O bom júlio e o safão O voz pode arrebentar É IDS, mano, bolizão Tá doido pra te importar Anoche que o banho feio Pensa pra te arrebentar Chocolate pareado Tá doido pra te importar Um pouquinho canelão Bordinho pra te importar O desejo e o moção Hoje vai te arrebentar, vai! Eu vou com a bunda pra te machucar Eu vou com a bunda pra te machucar Eu vou te fazer gozar Eu vou te fazer gozar Eu vou te fazer carinho Passar no bico Nascer passado Pico Nascer passado Pico Fuzil no seu brilhinho Fuzil no seu brilhinho Fuzil no seu brilhinho Fuzil no seu brilhinho Vamo nessa, hein? Manda forte esse abraço também Todo rapazinho da família Chapadão Rapazinho do Gorgó presente Alô, toda minha família Da Baixada, Caxias São João de Merti O Belforroxo Nova Iguaçu Não posso esquecer, né? Vamo nessa, hein? Vamo nessa, hein? Sexta-feira aqui na penha Chapadão tava na onda Sexta-feira aqui na penha Chapadão tava na onda Levei ela lá pra base Só no cu Só no cu Só no cu Tudo com o FB no trem bala lança Bate mil graus cala rica Fuzou FB tá aí Derretendo o moleque de neve porra Taba, 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 taba Chapadão aqui na penha O Jandim tava na onda Chapadão aqui na penha O Renan tava na onda Chapadão aqui na penha WM tava na onda... Revei ela pra gaiola Só no cul... Piranha... Revei ela pra gaiola... Só no cul... Piranha... Se a reganha... Se a reganha... E agora vai piru Se a reganha... Se a reganha... Se a reganha... Vai, 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 vai Só não poupa, só não poupa Só não poupa, só não poupa P-p-p-p-piranha, tiro o olho do meu voz O FB do Trimbalho é meu, tá? Só meu Que isso mano, papo é reto, dá vontade de deixar só essa porra e vim cantando mano, papo é reto Puta que pariu, vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha, vou passar o cavanha aqui na tua bucetinha Oi, vai, dei balinha pra ela, ela ficou descontrolada, dei balinha pra ela, ela ficou descontrolada 150 é o BPM, a putaria acelerada Puta que pariu mano, olha que bagulho gostoso, puta que pariu parceiro, vem bebê, vem pulando essa bundinha Sente, sente, encosta, a bucetada no AK, encosta, a bucetada no AK Novinha tu pode escolher, com a tropa que tu quer dar, vem, vem piranha, vem, vem, vem piranha Quem são esses cara que hoje vai te comer, bonde da transe, do AP, do 15, do Karate Vem, vem piranha, pode se preparar, porque a parte de agora a putaria vai rolar Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Novinha pode escolher, qual da tropa que tu quer dar, tu quer dar, tu quer dar, tu quer dar, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer dar Vai descendo, vai sentando, vai quicando, rebolando É no 15, no Karate, tá aspirando a se amar, é transe, que no AP, tá aspirando a se amar Não não pode ver um empaque, pera um passado onde sai Não não pode ver um empaque, pera um passado onde sai A melhor coisa do mundo, acho que é fazer aquele sexo gostoso, vai pro reto A melhor coisa, vai pro reto Chupa a novinha de cima e embaixo E tu empurra devagarzinho, toma, bebê, toma, toma, piru, toma, filha da puta Toma, caralho Enfia o meu varetão pra dentro dela Olho ela, bola com bola do olho Aí falo pra ela assim, ó Ah, mas como é bom transar Ela vai me olhar, ai Renan, que isso Aí eu vou olhar pra ela de novo, filha da puta Aí eu falo de novo pra ela Ah, mas como é bom transar Vamos nascer, vamos nascer Me chuta, analisa, depois que faz ficar assim Esse daí vai se perdoar, sempre joga na cara Como é bom transar, como é bom transar, como é bom transar, como é bom transar Como é bom transar, como é bom transar, como é bom transar, como é bom transar E te fazer gostar Tá com vontade, tá com vontade de tratar, cê tá com vontade de chupa chupa Só piranha, beleilha da puta Só piranha, beleilha da puta É muito bom transar, então tá essa menina, a putaria vai golar É muito bom transar, é muito bom transar, então tá essa menina, a putaria vai golar Essas meninas vai se perdoar, então tá com vontade de chupa chupa Correfe, correfe, tá foda Não machucamos outra ídia, vamo, pô Só piedrada, vagabundo Chegou hora de matar sua vontade, bebe Mata essa porra Esse é o vale do complexo, do complexo, do complexo Putaria a roladeira, putaria a roladeira Que maravilha Mas que delícia, quando elas vêem a troca passando A xeré com a ficha, se lança na mão, aí que elas piam Volta o complexo pirão, vou te passar visão Vem de madeira entre as pernas e a copa do Salomão Volta o complexo pirão, agora eu vou te dizer Vem de madeira entre as pernas e a copa do poder Chegando na pé, no Parque União, estou na Nova Holanda As novinhas se apaixonam rápido Vem a tropa como naquele clima, gostosinho Então libera, bebê, libera essa porra Se na Nova Holanda que eu me apaixonei O baile do P1 que eu liberei Vai libera, vai libera, libera Pro DJ Renan, o Cozinha Xereca Vai libera, vai libera, libera Pro Rodrigo Fota, o Cozinha Xereca É mais que o pinto que você e a magia na Não se intimida, eu peço a colega sabe Mas é só você montar por cima de mim O mar do P1 que já fez, agora sempre contrai O mar do P1 que já fez, agora sempre contrai O mar do P1 que já fez, agora sempre contrai Escanso em todos os problemas que tu tem Veste os olhos e se prenda, com força pro pai Veste os olhos e se prenda, com força pro pai Veste os olhos e se prenda, com força pro pai Vai libera, vai libera, libera Pro DJ Renan, o Cozinha Xereca Vai libera, vai libera, libera Pro Rodrigo Fota, o Cozinha Xereca Nessa filhinha do papudial Vai só diva, zeogia Nessa novinha de dar uma rolada É uma dividiv因為 Vai ficastãs no piano da piroca E cem來ta por dia Nãoобés é decado, você Impa da Pica Vai só na puta, bagulhado Nãoobés é decado, você Impa da Pica Mas é só puka, caralho Nãogood nada, você Impa da Pica Mas é só puta, bagulhado Nãoobés é decado, você Impa da Pica Mas é só puka, bagulhado Caceta, vou dar um papo, mano, às vezes dá até tristeza, tá ligado, muita novinha aí, iludida, tá ligado, muito amigo também que tá tomando na mocota, parceiro, hoje o lema em dia, hoje o nosso lema é solteiro, tem que ser solteiro, pegou, não se apegou e dá o tapa, mano, sabe por que? Eu já fiquei muito assim, ó. Você partiu meu coração, aí, mas meu amor não... Já fiquei muito assim, pô, burreto, não dá, mas não dá, não dá. Agora o lema é picotação. O quê, aí, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho... Ô mulher, 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 me separei, me separei, porra. Vem, será que, vem, será que meu piro tá solto? Vem xeroca vem xeroca vem xeroca vem xeroca que bebeiro tá soltinho Vem xeroca vem xeroca vem xeroca vem xeroca Eu tô por conta dos caralhos então prepare essa xereca Soca piroca 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 na tchaca dela Soca piroca 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 Dubrega, envelope, ligada, escutando as epb trembala Fone no ouvido de LR 35 Sente a pegada, sente a pegada Baile da Pen, todo sábado é esse clima aí, ó Só vim, bebê, só vim Pra quem, pra quem não tá ligado Esse é o Baile da Pen Pra quem não tá ligado Esse é o Baile da Pen Os cara que mete bala, mete bala, mete bala Também foge, também foge, também foge É tua você Em cima da laje No bico, na treta Em cima, em cima da laje No bico, na treta Em cima, em cima da laje No bico, na treta Em cima, em cima da laje No bico, na treta 150 é o BPM, com muita disposição Ao som da batida, fudendo o teu bucebão 150 é o BPM, com muita disposição Ao som da batida, fudendo o teu bucebão Vai deslizar, vai derrapar, vai com tudo na pinta Vai deslizar, vai derrapar, vai com tudo na pinta 150 é o BPM, a putaria acelerar 150 é o BPM, a putaria acelerar 150 é o BPM, com muita disposição Ao som da batida, fudendo o teu bucebão 150 é o BPM, com muita disposição Ao som da batida, fudendo o teu bucebão Ai, 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 ai Quando eu chego aqui na penha é certo de eu sentar na pica Quando eu chego aqui na penha é certo de eu sentar na pica DJ Nandinho, amor da minha vida Eu sei que todo mundo gosta de uma putaria Seja de noite, de tarde ou de dia Eu sei que todo mundo gosta de uma putaria Seja de noite, de tarde ou de dia Quando eu chego aqui na penha é certo de eu sentar na pica Quando eu chego aqui na penha é certo de eu sentar na pica DJ Nandinho, amor da minha vida Fudeu, fudeu, fudeu Porra, caralho, isso aqui é a tropa do malvadão Terror da putaria Não conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando na frente do malvadão Não conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando na frente do malvadão Ela, 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 ela insegura em casa Tá com a buceta na, 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 seta na, seta na, vara Vai passar sarrando na frente do malvadão Não conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando na frente do malvadão Conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando na frente do malvadão Passa a xota, passa o buceta, 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 passa o buceta Segura essa porra hein Vou te botar, vou te botar, vou te botar Ba-dota na boca, ba-dota na cara Ba-dota na boca, ba-dota na boca, ba-dota na cara Vou te botar bem rapidinho, 150 é o BPM Vou te botar bem rapidinho, 150 é o BPM Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar Vou te botar bem rapidinho, 150 é o BPM Vou te botar bem rapidinho, 150 é o BPM Vou te botar, vou te botar, vou te botar Muita atividade aí com o FP, trem bala pra passar enviado O moleque é o bicho, não tem jeito Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela Explana o nome dela, aponta ela, chama ela Explana o nome dela Vem bebê, vem bebê Tem ritmo melhor que esse, não tem ritmo melhor que esse, porra Oi Tommy Wendel Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela Explana o nome dela, aponta ela, chama ela Explana o nome dela Tá vindo aqui pra penha, pra poder dar a xereca Tá vindo aqui pra penha, pra poder dar a xereca Vem aqui pra Penha, cheia de tesão, hoje quem te come é a tropa do Salomão Vem aqui pra Penha, vem atrás de macho, hoje quem te come é a tropa do Zangado Vem aqui pra Penha, cheia de tesão, hoje quem te come é a tropa do Salomão Vem aqui pra Penha, vem atrás de macho, hoje quem te come é a tropa do Zangado Essa é a tropa, 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 que come várias bucetas Pongarra, 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 pongarra Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela, explana o nome dela Aponta ela, chama ela, explana o nome dela Tá vindo aqui pra venha, pra poder dar a xereca Tá vindo aqui pra venha, pra poder dar a xereca Só na latinha, só na latinha Toma, filha da puta, toma Vai, toma Toma, vai, toma Segura, outra porra Que delícia, que delícia Empina essa bundinha Joga o cabelo Eu sei que você tá dançando, eu sei que você tá dançando Eu sei, DCDD minha família Toma, mano forte, abraço ali a toda rapaziadinha De Niterói, São Gonçalo, que tá presente aí, ouvindo nosso som, valeu Oi, toma, oi, toma Segura, segura Oi, vai, oi, vai Não vem Dentro do, dentro do pão coitão do apê Dentro do pão coitão do apê Tá lava de, tá lava de, tá lava de, tá lava de pé na penta No cara tem oito lá no praixão Tá lava de, tá lava de, tá lava de, tá lava de pé na penta Ela no 15, ela no 13 Tá lá verde, tá lá verde, tá lá verde É lava de pé na penta Dentro do pão coitão do apê É lava de pé na penta É lava de pé na penta Oi, toma, que delícia Abre a boquinha, passa a linguinha Eu não falei no que, eu não falei no que hein Vem de boquinha bebê, vem de boquinha Oi, toma O que é 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 o que Pra as novinha que é safada que gosta de fuzir Pra as novinha que é safada que gosta de fuzir Porra sua blusa no chão, pra não meter no cimento PMT de Santinha, pra nós que é safada O DJ passou a visão que te pegou ontem de quarto Na casa em construção que tem aqui do lado Olha seu joelho como tá todo ralado Dei pro Renan da Penha e ele me deixou tarandar Eu vou andar de novo só porque eu sou safada Dei pro Renan da Penha e ele me deixou tarandar Eu vou andar de novo só porque eu sou safada Vai Renan, não para, vai Renan, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Tá com o joelho, tá com o joelho, tá com o joelho, tá com o joelho, tá com o joelho ralado Porra sua blusa no chão, tá com o joelho, tá com o joelho ralado Sequência do amigo que te pegou de quarto Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Não adianta botar dois vezes, vou aqui pra ter sumado Seque seu odore, seque seu odore, seque seu odore, seque seu chão Quem é o de erro do YouTube? Seque seu odore, seque seu odore, seque seu o ralado, seque seu chão É meu Pedro, trembala, porra! Sua pedrada, mano, vem novo! Atalha, para! Porra sua blusa no chão, pra não meter no cimento Porra sua blusa no chão, pra não meter no cimento Quero é meter de santinha, pra nós que é safado O vídeo com a sua visão que te pegou ontem de cara Na casa de construção, que tem aqui do lado Olha seu joelho, como tá todo ralado Puta que pariu, mano, tipo assim, eu não sei Eu não sei se eu sou gostoso, não sei Cara, eu não sei nem falar, mano Porque, tipo assim, tem novinha que me para Ai, Renan, por favor, casa comigo Eu sei que, tipo assim, eu tenho uma pegada firme, bruta, tá ligado? Mano, é o ponto da mulher chegar e querer casar comigo Um dia eu parei na rua, a mina Ai, DJ, Renan, casa comigo Tá afim de ser meu? Não, novinha, por favor, não faz isso comigo, não Outra porra DJ, Renan, casa comigo Tá afim de ser meu marido Me pega de jeito, me foca, me soca, me chupa, que eu caso contigo DJ, Renan, casa comigo Tá afim de ser meu? Me pega de jeito, me foca, me soca, me chupa, que eu caso contigo Ela sobe e desce, é bola sem parar Mostra como ela mexe na frente do povo Tudo que quer, me pede, só que eu vou patrocitar Ela tem no chique red, não sei não, você tem que ficar tudo bem Que isso, essa aqui é a realidade pura Pô, papo é reto Hoje a mulher india só quer saber de perigo Vou deixar o Johnny Oliver cantar Porque eu não vou nem me pronunciar com relação a isso aí Papo reto De short sem camisa com a minha havaiana branca Mexi com essa piranha e ela nem me deu onda Duvidou de mim, achou que eu estava fraco Mexi de meia a meia com a cara atravessado Em vez de eu mexer com ela, ela que mexeu comigo Foi aí que eu percebi que ela gosta de envolvido Então tu gosta né piranha? Tu gosta de bandido Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Então tu gosta né piranha? Tu gosta de bandido Ela tá misturando putaria com perigo Ela tá misturando putaria com perigo Aqui na bem é o paraíso Mas tu corre o perigo O bonde aqui não presta e só pode sem compromisso Os cria que falou que hoje vai acabar contigo Os cria que falou que hoje vai acabar contigo Tu vai dar grego pra um enquanto mama Tu vai dar merda, vai dar merda Tudo que o FP no trem bala lança vira sucesso Não tem jeito, gestão inteligente do YouTube Acendi até o beck pra escutar essa bandido Tá perdido da novinha, mas aqui nós tem que colocar do nosso jeito né bebê? Na hora que me escutar Mas aqui nós bota do nosso jeito, valeu? Isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Então sara Então sara A bunda é jovem A bunda é jovem Então sara Sarra bebê Então sara É isso rapazadinha Vamo nessa hein Chegando mais um final aí ó Mais um podcast do Clima da Penha Então sara Vite mim gostosinho Sabe se ele vem esculacha Vai pro reto Que ele ali esculacha Então sara A bunda é jovem 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 Valeu rapazadinha É isso aí É isso aí A bunda é jovem A bunda é jovem A bunda é jovem A bunda é jovem O bailão da penha Esse pique aí Esse pique aí ó É isso rapazadinha Agradecer aí ó Rapazadinha esperou Esperou seis meses aí ó Mais um podcast Espero rapazadinha Ter gostado E breve breve A gente vai estar lançando O like aí Valeu Zero zero três Podcast like aí Pra rapazada Valeu Deixa aí De seguir na rede social Twitter Renan Da Penha DJ Renan da Penha No Instagram Valeu E lá na página Do Facebook DJ Renan da Penha Valeu É o pique rapazada Beijo no coração De todos vocês aí Tamo junto Beijo do Magrelo Valeu Vamos nessa Vamos nessa hein E aí Beijo do Magrelo